E eu fiz uma viagem de surf pra Fiji, nunca tinha ido, e... Ih, cara, essa história... Eu tava em Portugal... A água lá é gostosa mesmo? Lá em Fiji? Não bebi. Porra, porque hoje tem uma água cara pra caralho que eu não sei a marca Fiji. Ah, tem, tem, tem. Eu tava te zoando, mas é pior que tem... É uma garrafa... É cara? É cara pra caralho. Mas nem tem lá essa. Eu já vi em Portugal. É, os Fijianos não bebem Fiji, né? Fijianos, sei lá. Não, mas a gente tava no barco. É outro esquema. É água dessalinizada, foi no barco do Pato, o Pato da Nalu, Nalu a bordo, Nalu pelo mundo. Tá, tô ligado. É o Pato Teixeira, o grande surfista, né? E essa história foi curiosa porque... Bom, só pra terminar o assunto do bigode, fiquei lá uns 10 dias ou mais, nesse barco, sem estresse, e comendo carne, pouco, a carne vermelha foi assim, um pouco antes, voltei a comer carne, lá no barco nem tanto, mas também, e o bigode, quando eu também parei de raspar, porque tava no barco e foda-se, eu vi que voltou a nascer um pouquinho. Então eu não sei até hoje se a carne vermelha ajudou, ou se foi a falta do estresse. Mas aí... Mas como é que foi sentir o sabor da carne de novo, cara? Bom, eu lembrava bem, e gostava. Eu só tinha parado porque achava que era mais saudável e tal, e também concordo com toda a causa de menos consumo de carne bovina que ajudaria o planeta, também concordo, e acho que todo mundo podia reduzir um pouco. Mas eu parei principalmente porque era um bem-estar que eu queria fazer de limpeza de um mês. E mudou mesmo alguma coisa? Porra, não dá pra saber, né? Mudou porque tu ficou sem bigode, pô. Tem o lance da impotência também, mas eu prefiro não... Não, brincadeira, brincadeira. Essa daí tem remédio, pô. Não, essa também. Essa é azulzinho, remédio, resolve nada. Mas aí que, cara, eu entro numa história, já pula pra outra. Você tava falando do barco lá, Fiji, pá. É porque tem uma coisa curiosa dessa ida pra Fiji, não tava nos planos. Eu tava em Portugal, fazendo show, e tinha um intervalo de 15 dias, até o próximo show, e não valeria a pena pelo preço da passagem, voltar ao Brasil, ficar em casa, pra voltar pra lá. Não tinha show no Brasil, só que era uma época de verão em Portugal que não tinha onda. E o meu passatempo é surfar. E ali em Portugal eu sempre fico na pilha, ver se vai dar onda, porque lá é muito bom. Mas no verão não rola muito. Aí eu pesquisei previsão de onda pra Namíbia, que era a onda que tinham descoberto lá, Esqueleton Bay. Mas é a maior aventura pra ir pra Namíbia, eu não sabia de nada. Olha o nome do lugar, Namíbia. Namíbia é acima de Angola, não, abaixo de Angola, entre Angola e África do Sul. Entendi. E é no deserto a onda, a onda mais longa que descobriram com tubo. Uma coisa assim, já devem ter visto alguma imagem. Põe na Namíbia. Na Namíbia. Na Namíbia. Que tem os leões marinhos na... Se você... Talvez já tenha visto, né? Mas há uns 5 anos, mais ou menos, descobriram. Eu nunca vi essa porra, não. Descobriram, mais ou menos. Cara, isso aí parece ser bonito pra caralho. Não, mas bota Esqueleton Bay, por favor. Esqueleton Coast? Não, não, surf. Bota lá o Esqueleton Bay, surf, alguma coisa assim. E eu nunca fui. Aí, olha... Essa foto aqui, será? É, só pra galera entender, é no meio do nada, né? E eu tava curioso, porque tinham descoberto essa onda. Aí eu postei no Instagram. Caralho, uma onda assustadora. É, e várias em sequências tem umas fotos assim que são vários... É, parece videogame, é parada assim, foda. É, tipo, Deus falou aqui, aqui vocês vão surfar, humanos. Caralho, olha aqui essa foto, que foda. Só que eles voltam... Eles voltam... Quilômetros a pé depois de cada onda, assim, é longe. Sério? E proibiram voltar de carro. É, os surfistas locais, sei lá, não pode mais usar. Que era pra pegar uma onda e voltar de carro. Olha lá. Mão de leão aí. Eu quero ir lá um dia. Depois eu... Ah, tu não chegou aí, então? Eu fui do lado, em Angola. Num outro lugar aí no mapa, tem um lugar que não por acaso deram o nome da província lá de Namíbe. Mas é em Angola. E eu fui tentar pegar essa onda parecida com essa que tem lá também, no mesmo tipo mesmo, na mesma ondulação e tudo mais. Mas não pegamos bem e tal. Quero voltar também pro Namíbe. Tu é o pica do surf, cara? Cara, eu gosto muito. Tem uns vídeos de tu surfando, não tem? Tem, tem, tem. Mas eu quero... Põe aí, Ciaxá. Põe um. Ah, bota. Bota no meu... Aliás, galera, se inscreve lá no meu canal. Chegou a um milhão agora. Caralho, da hora. Tem um monte de coisa lá de clipes antigos, clipes novos. Pô, bate-papo que eu fiz alguns. O Sente a Poesia, que eu botei ontem um no ar. Sente a Poesia é bom, não? Foi um poema desse livro falando do sucesso. Bom pra você que tá já cheio de carro. Ia lá, ia lá, ia lá, ia lá. Porra, 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 porra. Pera no chão. É, mas só que eu... Dá uma olhada no meu canal, se inscreve. Eu falo do meu bagulho aqui. Eu não falo do meu bagulho. Vê se lá no meu Instagram tem um comparado. O problema não é falar, é comprar. Olha aí, olha aí. Porra. Não, o problema é ficar... É cair na soberba. Ah, garoto. Esse é tu? Caralho! Essa onda aí parece ser poderosa. Dia de glória. É a Kandui, na Indonésia. Pensei que tu já tivesse tomado a vaca já. Essa é brava. Essa é a tua cabeça, uma touca? Capacete. Capacete. Eu já sou conhecido pelo capacete, eu uso direto. Caralho, ela... Mas não é nem pelas pedras, nem nada. É pelo style? Não, pra esconder a testa. Caralho, eu já ia falar, olha lá, o único... Caralho! Eu já ia falar, caralho, o único virgem de capacete, mano. Ah, tem um outro motivo, tudo bem. Pô, mas essas ondas são fodas demais. Que velocidade que pega isso aí? Cara, essa onda é muito rápida, por isso que o nome dela originalmente era No Kandui. No Can Do It. É como se fosse que ninguém consegue passar. Mas já chamam de Kandui hoje. Mas ela é rápida mesmo. É onde essa daí? É nas Mentawai, um arquipélago lá na Indonésia. Cara, que gostoso. Nossa, isso parece muito foda. E isso foi um dia que a gente... Foram dois dias, né? No segundo dia a gente chegou aí, o cara tava com a cabeça sangrando já, todo fodido. Foi embora de helicóptero. Caralho! Não tem hospital. Tá aí o capacete. Já entrei com um cagaço. Já tinha surfado no dia anterior. O pessoal já tava... Eu descobri uma coragem que eu não sabia. É, no dia anterior. Mas nesse segundo dia a gente ainda chegou e viu... E viu isso. Então teve uma onda que eu lembro que eu remei e não fui. E o corpo inteiro tremeu depois que eu... Porque é a laje de coral embaixo, né? E quando você não vai, é muito arriscado. Aí eu, caraca, tremendo. Nossa, olha o tamanho dessa porra, mano. Não, é, deve ter uns seis metros fácil. Não mais até. Não, mas medida de surf, eles falam que isso aí é três metros. Nossa, isso é três metros? É mó doideira. Medida de surf é... Aí, ó, eu tomei na cabeça. No capacete. É, boa. Cara, mas animal, eu não teria coragem de andar na amiga. Caralho, isso. Ah, tá, cara, do barco, do pato. Nossa, animal o bagulho, muito foda. Animal demais. Nossa, olha a força da água que deve ser essa porra, mano. Nossa, deve dar um tesão. Ali tá o Nick Von Rupp, que foi o cara que tirou muita onda nesse dia. Um surfista muito bom de Portugal, amigo. Pô, tá me dando uma vontade de aprender a surfar, vendo essas paradas. É bom demais. Mas eu sou muito ruim nessas porra. Vaneiro. Aí tem o lance de Nazaré, cara. Cara, eu fui, daí tem umas histórias. É, tem... Mas eu só vou comentar o negócio do pato que foi curioso. Até porque eu pesquisei sobre ondas pra pegar naqueles 15 dias de folga em Portugal. Aí eu botei assim no Instagram. Alguém sabe? Ah, eu vi que teria... O único lugar perto teria onda pra eu sair de Portugal pra surfar seria lá no sul da África. Aí o suel na previsão, mas eu não sabia se era o suel certo pra aquela onda. Esse cara é tão bem. Você tem que saber se é o suel, a ondulação prevista, mas pode ser... Suel é o inchaço, né? Ele vem com a dire... Acho que os surfistas já sabem, assim, a direção do suel, porque... Por exemplo, Copacabana e Arpoador. Se o suel, a ondulação vem por aqui, não quebra bem aqui. Se vem por aqui, não quebra bem aqui. A gente tinha que saber se o Skeleton Bay ia funcionar com aquele suel da previsão e tal. Aí eu botei, mas alguém sabe sobre o Skeleton Bay? Era novidade ainda. Aí um surfista que me seguia, não sei se era meu amigo ou dois, já um pelo Face, um pelo Instagram, já... Fala com fulano, meu amigo da África do Sul. Aí eu entrei lá com um contato que eu nem conhecia. O cara falou, não vem, não vai, porque esse suel não é o ideal. Tem que ser salto, salto oeste, não sei o que, salto oeste. Essas coisas de surfista. Aí, nesse post, eu vi um comentário do Pato Teixeira. Vem pra Fiji. Eu, porra, tá me convidando? Porra, caralho. Um lugar que eu nunca pensei em ir, porque tem só os resorts exclusivos. É super difícil de pensar em ir pra lá. Nunca pensei. E aí, eu falei, pô, é sério? Ha, 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 não sei o que, alguma coisa assim. Aí comentei com o Igor Lidantas. Imagina o Gabriel Pesador felizão que alguém convidou. Pô, tava, né? Aí o Igor Lidantas, que é o surfista conhecidaço, tava em Portugal comigo lá. Tava junto lá. Pessoalmente, ou por telefone, eu liguei. Cara, será que eu vou pra Fiji? Será que eu consigo pegar aquela onda lá? Consegue, porra, lá. É perfeito, vai sim. Mas tô sem prancha, o cara... Aí eu troquei uma ideia rápida ali com o Pato. Aí, leva prancha, né? Tem tudo aqui. Era sem um papo rápido. Assim, pode vir. Aí eu, porra, então eu vou mesmo. Mas era... Olhei previsão pra Fiji. Um suel grande já vindo. Falei, caralho, será que eu vou? O Igor, será que eu vou? Vai, vai, vai. Aí, o cara... O Pato parou de responder e eu já comprando passagem. Já, se não fosse logo no dia seguinte, eu ia perder o suel. O cara parou de responder um dia. Eu falei, ih, caralho. Aí, quando eu falei, já comprei passagem, não sei o que, no direct. Me dá um telefone, vamos combinar direito. Como é que chega? Tem que pegar um barco pra chegar no teu barco? Aí, ele respondeu com calma e tal e eu cheguei lá. Quando eu cheguei no barquinho, eles estavam até filmando o Bob, grande Bob Pérez, virou meu amigo, dirigiu um clipe meu depois. A vida é maluca, né? É muito maneiro. Essas conexões que vão sendo feitas. E o Bob tava até filmando já pro programa deles a chegada do pensador. E a Nalu, a Belinha, que é a filha, ainda era bem pequena. Agora tá com 14, tá surfando bem pra caramba. Ela tinha, isso faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Então, ela tinha... Foi na época aí, pior que faz, né? Na época do Pé na Luta. Então, ela tinha uns 9 aninhos, sei lá, era pirralha, né? E aí, sentamos a Fabi, o Pato e a Bela e o Bob filmando. E, pô, Gabriel, pensador, solitário, surfista, chegou no nosso barco, que legal, não sei o que lá. E aí, conta aí, Gabriel, como é que foi essa ideia de vir pra Fiji? Eu falei, pô, vocês me chamaram, eu tava lá pensando em surfar em algum lugar, agenda livre, fissurado, querendo surfar. E aí, de repente, quando eu vi aquele convite, fiquei muito feliz e tal, né? Falando aí, o Pato falou, pois é, mas agora eu posso te contar uma coisa? Sabe quem te convidou? Foi a Belinha, pô, eu nem sabia. Aí eu falei, caralho, por isso que vocês não responderam mais. Aí ele falou, é. Ela falou assim, pai, o Gabriel, o pensador, tá vindo aí pro barco. Como assim, filha? Não tem nem quarto pra ele aqui, tá tudo fodido aqui pra receber hóspedes. O quarto tava cheio de tralha, Gabriel, prancha, equipamento, tudo fodido. Eu tive que dar um jeito com o maior prazer. Ela falou, ele tá vindo. Aí, pô, que prazer receber vocês. Então, eu sou mais curioso ainda, como as coisas acontecem. E a gente ficou muito amigo, depois eu voltei uma vez a encontrar eles lá. Ah, não, ele não tava. Mas a gente manteve contato e encontrei na Indonésia, já com um filho novo. Encontrei no Havaí também o Pato com o filhinho recém-nascido. E eu, esses caras, porra, são... 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 Obrigado.